Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, com muita alegria que eu estou aqui de novo com vocês e eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Nós deixamos sempre essas lives gravadas em uma série chamada Não Seja Família Quarta-feira. Ué, mas hoje é quinta. E aí, né, como é que fica? Então, gente, a ideia é sempre fazer a live de quarta-feira, mas ontem foi feriado. Olha, aconteceram várias coisas muito boas, por sinal, ontem, não é? Muitas histórias que depois vocês vão ver aqui no meu Instagram, mas não foi possível. E aí, sabe, eu comecei a ficar, puxa, e agora? Hoje é quarta-feira e tem que fazer a live e não vai dar certo. E essa semana, em uma das mentorias, eu ouvi uma frase de uma mãe que eu fiquei tão feliz Ela falou assim, Valéria, eu estou aprendendo a ser mais leve. Eu falei, amém, amém, que bom que você está aprendendo a ser mais leve em meio às dificuldades. E realmente, não é fácil ser leve quando nós nos cobramos muito. E eu também estou aprendendo a ser mais leve comigo. E aí, eu fui dormir ontem em paz, tranquila. Quem faz as mentorias com a gente sabe da frase, não é? Tá tudo bem, não é? Valéria, tá tudo bem. Faça a sua live, não seja família quarta-feira, na quinta-feira, e tá tudo bem. Vai ficar gravada lá no Instagram. Mas, não é? Mas na próxima semana, Valéria, fica esperta pra você se programar melhor pra fazer na quarta-feira. Então, é essa a ideia, não é? Dessa leveza, mas essa leveza com responsabilidade. Não é aquela leveza assim, ah, tá tudo bem, ok, vou fazer qualquer dia, qualquer hora. Não, não é isso. Mas, eu queria muito falar isso pra vocês. E deixar essa mensagem, não é? De leveza também. E pra mim, pra mim também, é importante. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que tá todo mundo aí, não é? Comentando e vivendo esse tema aqui no Brasil. A minha pergunta é a seguinte pra vocês. Como está a sua família depois das eleições? Como é que ficou aí o clima na sua casa depois das eleições? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero deixar hoje mensagem de esperança, sabe? Uma mensagem, assim, com base na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia traz pra sua família, pra minha família, mensagens especiais. Mensagens que nos dão esperança, mesmo quando muitas vezes a gente tá vivendo aí um mar de preocupações. Que é o caso que nós estamos passando aqui no nosso país, não é? Com todas as coisas que aconteceram aí durante as eleições, depois das eleições. E aí eu quero, antes de começar a falar sobre como foi a minha família depois das eleições, queria fazer uma pergunta pra vocês. Você compraria um terreno na Ucrânia hoje? Então, vamos supor que você tem um dinheirinho, tá guardado, e aí você pensa, quero fazer um investimento. Quer saber? Vou comprar um terreno lá na Ucrânia. Nossa, vou montar um, tipo um supermercado lá, acho que vai ser tão bom, né? Gente, não, né? Agora não. Por quê? Porque agora a Ucrânia está passando por uma guerra. Uma coisa muito difícil, muito triste. Então, você não compraria um terreno, ou faria um investimento agora lá na Ucrânia. Ou, vou dar um outro exemplo interessante, eu gosto muito de música, nós vivenciamos um projeto maravilhoso aqui em São Paulo, alguns anos atrás, esse projeto ainda existe, chamado Inovare, e é uma orquestra de crianças e adolescentes, uma coisa assim maravilhosa. E a essência, não é? Nós fomos inspirados em um projeto chamado El Sistema da Venezuela. Sempre tive vontade de visitar a Venezuela pra conhecer o projeto El Sistema. Agora? Obrigada. Eu não quero conhecer. Acho que nem tem mais, não é? Não sei. De verdade, eu não sei. Um projeto assim maravilhoso, mas em um país que também está passando por sérios problemas. Ou seja, investimentos, planos de futuro, nós nos baseamos com as coisas que estão acontecendo agora no presente. E eu quero que você fique nessa live até o final, se você não conseguir, a live vai ficar gravada, não é? Quando você estiver lá pra frente, alguns dias depois, lavando roupa, limpando a casa, no trânsito, voltando pra casa, ou indo pro trabalho, ouça essa live até o final, ouça essa mensagem, pra você entender que na Bíblia, na Bíblia tem uma história contando de um profeta que fez uma coisa doida assim, gente. Ele comprou um terreno, não é? Lá em Anatote. E esse terreno, assim, na época, não estava valendo nada, absolutamente nada. E a gente vai ver como é que terminou essa história. É uma história, assim, muito bonita, que deixa uma mensagem muito importante pra todos nós. Mas, vamos voltar aí pra o tema da nossa live, como está a sua família depois das eleições. E eu queria contar um pouquinho pra vocês como que ficou, né? Como que está a nossa família depois das eleições. Então, no domingo, nós acompanhamos a apuração dos votos e depois da apuração, a gente foi dormir bem tarde aqui em casa. Por quê? Porque aqui, bem pertinho de casa, tinha o pessoal do funk que ficou comemorando a vitória das eleições, não é? Até umas duas da manhã, quando começou uma chuva muito forte aqui em São Paulo. Então, choveu durante toda a madrugada. E na segunda-feira, eu e o Paulo, nós tínhamos uma reunião em Olambra, aqui no interior de São Paulo. De Olambra, a gente ia pro Unaspe, em Engenheiro Coelho. Do Unaspe, a gente ia pra Sarapuí, porque na terça-feira, então, nós íamos visitar a nossa família e na terça-feira, nós tínhamos uma reunião na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. E aí, bem cedinho, na segunda-feira, nós já estávamos com as malas arrumadas, colocamos no carro uma chuva e a gente saiu. E a gente ouviu, não é? Que alguns pontos estavam aí paralisados. por causa da apuração dos votos e tudo mais. E nós continuamos o caminho. Quando a gente estava chegando um pouco perto da Marginal Pinheiros, a gente percebeu que ia dar ruim mesmo. Não ia dar pra gente continuar. A chuva estava, assim, bem forte. O trânsito estava começando a parar totalmente. E, de uma certa forma, a gente ainda tinha como voltar pra casa. Então, nós tínhamos orado antes e pedido pra Deus nos ajudar a decidir o que fazer. E nós sentimos que a gente deveria voltar. Então, Paulo conseguiu um retorno e nós voltamos pra casa. E a nossa semana realmente foi toda modificada, a nossa agenda, por conta de uma série de questões, não é? Da gente não ter conseguido ir. Enfim, e aí, no caminho, então eu tô contando pra vocês como é que foi a nossa, como é que tá a nossa família, não é? Depois das eleições, o que aconteceu. E aí, no caminho, quando a gente tava indo, voltando, a minha irmã ligou pra gente e falou assim, Valéria, você não sabe. Mas a Beatriz, então a Beatriz é a nossa sobrinha, não é? Filha da minha irmã, do meu cunhado. Hoje tá com 15 anos, linda. E aí, ela falou assim, a Beatriz não conseguiu voltar, né? Por quê? Ela estuda no NASP, então pra quem não sabe, o NASP é um centro universitário adventista aqui em São Paulo. Então, a Igreja Adventista tem vários desses centros espalhados no Brasil e ela é uma aluna interna. E ela canta no coral. E o coral foi fazer uma turnê, né? Foi passar um final de semana, acho que mais alguns dias, em Santa Catarina. E não conseguiram voltar. Então, ela tinha passado junto com outros adolescentes, né? Outros jovens, com os líderes, à noite no ônibus. Uma parte da noite dentro do ônibus, porque eles estavam viajando e não conseguiram sair, estavam parados. E aí, minha irmã estava contando essa história pra gente e a gente assim, sério? Mas, e onde que ela tá agora? Como é que estão? Aí, minha irmã começou a chorar. Ela falou, ai, e agora o que vai acontecer com a Bia e com esses alunos? Onde eles vão comer? Se não der pra voltar? E como que vai ser se a coisa ficar mais violenta? Se tiver uma guerra civil aqui no Brasil? Então, isso era segunda-feira, bem cedinho, né? E a gente, de uma certa forma, nós acalmamos ali a minha irmã. Não, calma, Vanessa, vai dar tudo certo. Fica em paz. A gente vai tá orando. Vai dar, né? Fica tranquila. Porque, de verdade, a Bia deve tá feliz, né? Deve tá... Ela falou, eu sei, eles devem tá curtindo. Mas eu tô muito preocupada. E aí, nós conversamos. De verdade, a gente também ficou, né? E aí, nós oramos. Enfim, o que aconteceu depois? Cenas dos próximos capítulos. O ônibus conseguiu fazer um retorno. E aí, eles foram pra um outro centro, né? Pra um IASC. IAESC, na verdade. IAESC. Que é o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. E aí, gente, quando eles chegaram lá em Santa Catarina, nesse instituto, eles foram muito bem recebidos. Tinha comidinha pra eles. Dormida. Conseguiram um lugar pra eles ficarem. Eles até cantaram depois, né? Por quê? Porque passou a segunda-feira. Não conseguiram voltar na terça. Nem na quarta-feira voltaram. Então, eles chegaram hoje de manhã ou de madrugada. E Engenheiro Coelho, amém. Tudo certo. Aí, eu e o Paulo conversamos com a Beatriz. E aí, Bia, tá tudo bem? Como é que você tá? A gente mandou uma mensagem pra ela. Ela, Tia Valéria, Tio Paulo, eu tô bem. Nossa, que é muito bonito. A gente já cantou, o coral já cantou. Vai cantar de novo. Aí, nós temos um casal, uma família maravilhosa, que mora em Santa Catarina. A gente mandou uma mensagem pra eles. Vocês moram lá perto do IAESC? Aí, eles, nossa, a gente mora aqui do lado. Ah, vocês querem que a gente vá lá ver se tá tudo bem, se ela precisa de alguma coisa, lavar roupa, se... E aí, minha irmã falou, olha, não, tá tudo bem. Agradece eles. Sabe, gente? Nessa hora que a gente percebe como é importante nós fazermos parte de uma família. Uma família que tem os mesmos ideais, não é? Uma família que se une em um momento difícil. E aí, o turminha, a turminha lá do Unaspe ficou lá em Santa Catarina, de boa. E aproveitaram. E agora já estão aqui de volta, graças a Deus, em segurança. Mas, foi mais ou menos isso que aconteceu aí depois das eleições, não é? Aqui em casa. E no domingo, eu estava, não é? No Instagram, vendo algumas coisas. E eu li uma frase, gente. Que eu, sério, eu comecei a rir sozinha. E eu, não sabe, eu estava rindo de alegria, de tristeza. Mas, olha a frase, né? Que interessante. A frase diz assim. Não... Como é que é? Vamos nos desesperar com calma. Aí, eu li de novo, né? Aí, estava lá. Vamos nos desesperar com calma. E aí, fiquei refletindo nessa frase. E fiquei pensando em outras frases também. Em outras coisas. Em outras coisas, depois dessas eleições. Como que ficaria a minha família, os meus sentimentos, depois dessas eleições. E aí, eu comecei a ler algumas outras frases, alguns outros pensamentos. E eu gostei muito, sabe? De um pensamento que o pastor Michelson Borges, que é uma pessoa, sabe? Muito especial pra nossa família. Que vem inspirando aí milhares de pessoas nas redes sociais. Aí, ele colocou uma frase que eu tinha pensado essa frase, assim, esse sentimento. E aí, ele colocou, ele postou. Eu li a última página da Bíblia. Ponto. Tudo vai dar certo. Ponto. E aí, eu fiquei, amém, Senhor. Vai dar tudo certo, não é? E aí, eu comecei a ler outras frases. Aí, eu fui pra Bíblia. Fui lá, li a Bíblia. Exatamente em cima desse pensamento. E aí, eu fui lá pra Apocalipse 22, 20. Se você quiser fazer essa anotação. Eu gosto muito desse texto, não é? Esse é o texto que deixa o nosso coração cheio de esperança. independente dos desafios que nós estamos enfrentando. Olha o que fala. Aquele que testifica essas coisas diz. Certamente venho cedo. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Essa é a nossa esperança de Jesus. De um Jesus poderoso, não é? Que morreu pra nos salvar. Que ressuscitou e que vai voltar. Então, nós estamos aqui. E vivemos aqui, neste reino de passagem. Nós vivemos aqui no Brasil de passagem. Em que sentido? Nós acreditamos em um reino que é muito mais poderoso do que todas essas coisas. Eu gosto muito de ler a história de Daniel. Então, Nabucodonosor achava que ele era, assim, não é? A última bolachinha do pacote. Que ele iria, e o reino dele, iria viver eternamente. Mas, Deus mostrou pra ele quem era Deus. Então, a história de Nabucodonosor é uma história, assim, muito interessante. Que mostra pra nós quem é Deus. E que a nossa esperança não deve estar em homens. A nossa esperança deve estar em Deus. Então, eu vou repetir isso várias vezes aqui, hoje, nessa live. Tá bom? E aí, eu li outras coisas, também, que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, a primeira, não é? O primeiro texto tá lá em Apocalipse 22, 20. O segundo tá em Jeremias 29. Jeremias, capítulo 29. No versículo 11, fala o seguinte. Olha, gente, esses são os planos de Deus pra nós. Esses são os planos de Deus pras nossas famílias. E aí, tem um outro lá, Salmos 42, no versículo 11. Por que você está, assim, tão triste, ó minha alma? Por que está, assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Sabe, hoje, eu quero deixar aqui pras famílias uma mensagem de esperança. Independente das coisas que vão acontecer no nosso país e coisas que vão acontecer no mundo. Nós não sabemos. Só quem sabe é Deus. Deus conhece o seu futuro, conhece o meu futuro. Muitas famílias estão preocupadas aí com o futuro dos filhos, como sempre estiveram, não é? Mas, no momento de transição, de mudança, essa preocupação, ela é, ela fica maior, claro. Então, são nesses momentos que nós precisamos ir pra palavra de Deus. Pra gente poder, sabe, encontrar calma, tranquilidade no nosso coração. Pra gente continuar a caminhada com esperança e com tranquilidade. Mas, é claro, que não essa tranquilidade no sentido de indiferença, sabe? Ah, não quero nem saber o que tá acontecendo no mundo, né? Não tô nem aí com a política, com a... Não! É você acompanhar. Acompanhar de uma forma reflexiva. E acompanhar junto com os seus filhos também. Mostrar pros seus filhos o que acontece no mundo, o que acontece no seu país. Por quê? Porque nós somos e devemos ser cidadãos, responsáveis, cidadãos. A semana passada eu falei sobre democracia. Então, eu exerci o meu direito de voto como cidadã. Então, isso é muito importante, nós vivermos isso e mostrarmos isso pros nossos filhos, pras nossas crianças. Para os adolescentes também, né? Então, olha só, eu gosto também e quero ler esse verso, esse pensamento de Ellen White que fala o seguinte. Eu gosto muito desse pensamento porque deixa o meu coração também tranquilo. Nada temos a temer quanto o futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Então, esse pensamento, essa citação me faz, assim, lembrar em momentos muito difíceis que Deus, como Deus me protegeu no passado, como Ele me ajudou no passado e aí isso me dá forças pra acreditar que Ele vai continuar fazendo a mesma coisa no presente e no futuro. Eu não estou dizendo que coisas ruins nunca vão acontecer com você e com a sua família. Eu só estou dizendo que a nossa esperança está em algo muito maior do que todas as coisas aqui nessa terra, sabe? Muito maior. Então, eu citei aí a história de Nabucodonosor. É muito interessante também quando a gente pensa quando os três amigos de Daniel ficaram em pé e foram corajosos, não é, pra estar em pé diante do rei e aí eles iam ser jogados na fornalha e eles falaram, rei, se Deus permitir que nós, que a gente morra lá dentro, está tudo bem, porque Ele é Deus. Agora, se Ele quiser nos salvar, Ele vai salvar e não é você que vai fazer qualquer coisa contra a gente. E aí a Bíblia fala que o rei ficou furioso, furioso, esquentou mais a fornalha ainda, mandou jogar os três lá e Deus, naquela história, mostrou pra aquele rei algo maravilhoso. Mas, em outras histórias dos discípulos, por exemplo, muitos deles morreram. João Batista, por exemplo, foi decapitado, e aí? Então, assim, Deus, Ele vai mostrando o poder dEle em histórias diferentes. Quando nós estamos com o coração junto com Ele, a gente consegue ter paz e esperança de que no final, tudo vai dar certo, mesmo se as batalhas forem perdidas, porque de verdade a guerra já foi ganha, Jesus já venceu a guerra por nós, isso é o mais importante. Então, são essas mensagens, sabe, que eu queria hoje compartilhar junto com vocês. E queria pedir pra você abrir a sua Bíblia, tá? Lá no livro de Jeremias, então, pega a sua Bíblia, lá, abre lá no livro de Jeremias, mesmo se não der tempo de você fazer isso agora, aqui comigo, ou, de repente, quando você estiver me ouvindo, dirigindo, ou limpando a casa, ou fazendo, né, ou fazendo academia, gente, hashtag fica a dica. Vai fazer caminhada, ou vai fazer academia. Se você estiver sozinho ou sozinha, se planeje antes, separe alguns sermões, separe palestras, separe as minhas lives aí, pra você ouvir enquanto você está caminhando. Se você está sozinho, né, ou sozinho. Se você está com alguém, é melhor conversar com a pessoa, tá certo? Ou, às vezes, no meu caso do Paulo, a gente fica, cada um fica com bluetooth, né? E aí a gente fica lá, fazendo academia e ouvindo. Nossa, a gente está ouvindo um montão de sermões. Isso já há muitos meses a gente faz. Já é uma prática nossa. E é muito legal. Por quê? Porque a gente pode aproveitar o nosso tempo com Deus também. E aí, se não der, mas se não der pra você fazer isso agora, faça depois sozinho. Abra a sua Bíblia, lá em Jeremias 32, e leia todo esse capítulo, só você. Mas agora eu vou contar esse capítulo pra você, tá bom? Então, olha só o que aconteceu nessa história, né? Vamos lá pros babados, né? O babado dessa história. Eu falo o seguinte, que Jeremias, ele estava vivendo, na época, no ano décimo de Zedequias. Zedequias, ele era o rei de Judá. E, nessa época aqui, Zedequias não estava muito bem. Não estava muito feliz. Por quê? Porque Jerusalém estava cercada pelo rei, pelo exército babilônico. E olha só o que diz a nossa Bíblia, lá no versículo 6. Então, Jeremias estava vivendo, na época do rei Zedequias, e, exatamente nessa época, Jerusalém estava toda cercada, e ia ser atacada. E, detalhe, hein, gente? Jeremias estava preso. Preso. Por quê? Porque perguntaram pra ele o que ia acontecer. E ele era um profeta, tinha a relação direta com Deus, e Deus revelou pra ele. A cidade vai ser atacada, vai ser queimada, o pessoal, galera, vai ser levada no cativeiro. E aí, ele contou a verdade. E aí, o pessoal, o quê? Não, nada disso. você está conspirando. E prenderam o Jeremias. E até inventaram lá umas mentiras, e prenderam ele. Então, neste capítulo, ele estava preso no pátio da guarda. Diz lá o versículo 2. E aí, vamos pular pro versículo 6. Enquanto ele estava preso, olha o que aconteceu. Aí, começa o babado, hein? Vamos lá. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Eis que Anamel, filho de Salum, seu tio virá a ti, dizendo. Ou seja, Anamel era primo de Jeremias. Então, o seu primo vai chegar e vai falar pra você o seguinte, compra pra ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate pra comprá-la. Lembra que eu perguntei pra vocês se vocês fariam uma compra ou um investimento na Ucrânia? Agora não, né, gente? E, assim, a cidade, Jeremias sabia que a cidade seria atacada e seria toda queimada e destruída. Aí, chega lá, então, Deus estava falando, ó, seu primo vai chegar e vai dizer pra você pra você comprar a terra que você tem direito. E acho que Jeremias pensou assim, sério? Não, acho que... Não, então, acho que Deus vai falar pra eu não comprar, né? O meu primo pode até vir pra cá e me oferecer a terra, mas eu não vou comprar. Vamos ver a história? Como é que continua? Veio, pois, a mim, Anamel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote. Então, a terra ficava no lugar chamado Anatote, na terra de Benjamim. Porque teu é o direito de herança e tens o resgate. compra pra ti. Então, eu entendi. Aí, Jeremias. Então, eu entendi que isto era a palavra do Senhor. E aí, o que que fala? Lá no versículo 8? Comprei, pois, a herdade de Anamel, filho do meu tio, a qual está em Anatote. Pesei o dinheiro. Ele pagou ainda, gente, 17 ciclos de prata. Sabe? Em tempos de guerra, imagina, vai chegar uma guerra no seu país. E aí, você tem lá o seu dinheirinho guardado com muito suor. Você está preso. E aí, você compra uma terra que parece que não tem nada a ver com nada. Mas ele entendeu o quê? O que que a Bíblia fala? Que ele entendeu que era a palavra do Senhor. E ele obedeceu. E aí, ele tomou a escritura da compra, selou, fez uma cópia aberta. Eu gosto muito dessa parte, sabe? Porque é como se eu estivesse num cartório, gente. Sabe? A Bíblia, ela é tão maravilhosa. Olha só a oportunidade que os pais têm aqui de fazer comparações com as coisas que nós vivemos hoje e as coisas que aconteceram no passado. Sabe? De pegar um documento, sei lá, escrito na sua casa, no seu apartamento, um documento importante, uma certidão de nascimento, mostrar para as crianças ou para os seus filhos adolescentes e dizer, contar essa história aqui. E aí, gente, olha só o que aconteceu. Jeremias foi lá, comprou, selou, assinou a escritura na presença de Anamel. Tinha testemunhas lá que subscreveram a escritura da compra na presença de todos os judeus que estavam assentados no pátio da guarda. Lembrando de novo que Jeremias estava preso e dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo, então, ele falou, toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca essa escritura num vaso de barro para que se possa conservar muitos dias. Então, as escrituras, naquela época, documentos muito importantes, eram guardados dentro de vasos de barro. Por quê? Então, vocês podem pesquisar com os filhos? Por quê? E aí, depois, o que aconteceu? Será que eles encontraram depois esse vaso de barro com essa escritura? Como é que foi essa história? E aí, gente, olha o que diz lá no versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se compraram casas e campos e vinhas nessa terra. Acabou. Passa a régua aí, gente. Olha o que Deus falou. ainda se compraram casas e campos e vinhas nessa terra. No versículo 15 do capítulo 32 de Jeremias. E Jeremias, então, começa a louvar a Deus. Começa a reconhecer a Deus como Deus Todo-Poderoso. Porque ele tinha certeza que isso ia acontecer. Porque ele estava vivendo com Deus. Ele tinha um contato muito íntimo com Deus. E aí, no versículo 21, eu gosto muito quando Jeremias fala assim, está falando sobre Deus. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas e com mão forte e com braço estendido e com grande espanto. Então, Jeremias estava lembrando, não é? Se auto-lembrando também as coisas que Deus tinha feito no passado e que, ok, com certeza ele faria no futuro também. Olha, gente, que coisa mais especial. Você reunir a sua família em momentos de crise, em momentos que vocês estão passando por situações muito difíceis e vocês orarem juntos e lembrarem de coisas que aconteceram no passado e como Deus foi maravilhoso e protegeu vocês. E isso dá força e ânimo para o presente e para o futuro. E aí, no verso 27, fala o seguinte, e aí Deus responde, não é? Então, vem a resposta de Deus para Jeremias. E em uma das partes, não é? Do finalzinho dessa resposta, Deus fala assim, no verso 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Gente, olha isso. Escreve isso na gelada. Eu escrevi. eu tenho uma, não vou dizer uma mania, não é? Eu gosto de fazer isso, de ter aqui em casa versos da Bíblia na geladeira, às vezes na parede, não é? Eu coloco post-it e eu gosto de escrever, ganhei há muito tempo atrás essa caneta aqui de aniversário. E aí, é caneta que escreve em quadro branco. Eu gosto de escrever no espelho, e aí eu escrevi esse versículo da Bíblia aqui no espelho para mim, sabe? Para eu olhar e falar assim, Valéria, olha aí, tem alguma coisa difícil demais para Deus? Não. Por quê? Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. E é com esse Deus que eu quero ficar pertinho. E agora, gente, eu quero encorajar as famílias, estou olhando aqui o tempo, né? Quando eu dou essa olhadinha aqui, é para isso aqui, tá, gente? Tchan! É para o tempo. Estou sempre de olho aqui. Senão, eu vou ficar falando aqui mais de uma hora, né? E aí, eu fico pensando, como que é importante nós, como família, estarmos bem perto de Deus? Como Jeremias estava? Então, assim, Jeremias, ele, assim, ele nunca compraria uma terra em Anatote na situação que eles estavam vivendo, mas ele foi impressionado e avisado por Deus. Então, ele conhecia a voz de Deus. Ele era muito amigo de Deus. Quero encorajar a sua família aqui a fazer o culto diário em família. Nas nossas mentorias, no nosso programa Reforma em Família, quem já participou ou quem assiste as lives, me acompanha nas nossas redes sociais, lá no nosso canal, do nosso ministério, chamado Fingerprint, sabe como que a gente bate sempre nessa tecla. O culto familiar. Independente da sua religião, nós atendemos famílias de diversas religiões no nosso programa. E as famílias conseguem, não é, entender a importância do culto diário familiar. Muitas famílias falam pra mim, mas Valéria, assim, a gente tem um culto que a gente faz, um culto semanal, e a gente vai na igreja com as crianças. E aí, eu faço a pergunta depois, quando eu ouço isso, eu faço a seguinte pergunta. Ok, que bom que vocês vão na igreja, e que bom que vocês fazem um culto especial por semana. Mas, vocês comem uma vez por semana? E comem uma vez, assim, especial da semana? Comer comida mesmo? É, claro que não, né? A gente come aqui três vezes por dia, às vezes quatro, cinco, né? Então, então assim, o alimento espiritual, ele deve ser tão importante quanto o alimento físico, se eu entendo a educação como desenvolvimento harmônico das faculdades, físicas, mentais e espirituais. Se eu entendo a educação como isso, eu vou fazer o que, gente? Eu vou alimentar os meus filhos, sejam eles bebês, crianças ou adolescentes. Eu quero alimentar os meus filhos todos os dias. Valéria, como é que eu faço pra fazer culto com o meu bebê? Dá certo fazer culto com o bebê? deve fazer culto com o seu bebê todo dia. Você deve ter com o seu bebê uma rotina musicalizada. O que é isso? Rotina musicalizada. Como é que eu faço assim, um culto com o meu bebê? Fala com a gente, conversa comigo, procura a gente, sabe? Assiste alguns, alguns, alguns dos nossos materiais, eu explico isso, dou várias ideias, manda, manda direct pra gente, porque o que a gente quer é encorajar as famílias, é ajudar as famílias pra que vocês façam culto com seus filhos todos os dias. É fácil? Não, não é fácil. Sabe por quê? Porque no culto começa a briga, o celular toca, você e seu esposo brigam antes, não é? chega visita, os filhos, acontece algum babado forte, assim, alguma coisa, tudo pra atrapalhar o seu culto. Mas eu quero deixar aqui pra vocês, não desistam, não desistam. Uma vez ou outra, sabe? Não ter culto, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, ok, hoje a gente não conseguiu fazer, porque fugiu da rotina, mas amanhã vai ter. Ou seja, o não ter o culto é uma exceção, entendem? É uma exceção. Por quê? Porque nós queremos ter culto na nossa casa todos os dias. Porque é no culto que você vai ter conexão com o criador dos seus filhos, com o seu criador, que vai dar paz pro seu coração, mesmo em meio às dificuldades, que vai deixar você, sabe, com essa esperança de que no final vai dar tudo certo. Que no final tá tudo bem. Gente, eu... Então, fica a mensagem aí, tá bom? Por favor, famílias, lutem, orem, peçam a Deus pra ajudar vocês a fazer um culto diário com seus filhos, sejam eles bebês, crianças ou adolescentes. Valéria, eu tenho os três, né, tenho quatro, tenho cinco crianças. como é que eu faço culto com todo mundo junto? É possível? Sim, é possível. Mas, exige o quê? Exige intencionalidade e exige dedicação. Porque, gente, o mais fácil é vida leva, vida leva eu, né? E a vida leva mesmo, sabe? Porque a rotina louca que nós temos, quando você vê, gente, hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta-feira. Você piscou o olho, já é segunda-feira de novo. Então, aproveite os dias que você tem, aproveite pra organizar o seu tempo e colocar as prioridades na sua família. Prioridade que é Deus, que é Deus dentro do seu lar, que vai te dar essa esperança, que vai te dar, sabe, essa paz no coração. E aí, queria só terminar contando uma coisa interessante, não é? Já que a gente tá falando aí da nossa família depois das eleições, uma pessoa conversou comigo e falou assim, antes das eleições, né? Falou assim, olha, se o Bolsonaro ganhar, eu vou embora do país. Falei, mesmo? Mas por quê? Ah, por causa disso, disso, eu não sei, vai estar tudo muito instável, eu não quero nem saber, se o Bolsonaro ganhar, eu vou embora do país. E aí, conversando com uma outra pessoa, a pessoa falou, então, o que aconteceu, não é? Com essa outra família. infelizmente, eles perderam um cachorrinho da família e muito triste e tal, e aí, decidiram assim, que se o Bolsonaro ganhasse, eles iam comprar um cachorro, mas se o Lula ganhasse, eles não iam comprar mais cachorro. E aí, eu falei, mas por quê? Não é? Se o Lula ganhar, vocês não vão comprar o cachorro. Aí, eles falaram, porque já vai passar fome, e aí, o cachorro também vai passar fome, né? Então, sabe, gente, cada um tinha os seus planos, os seus projetos, se o Lula ganhasse ou se o Bolsonaro ganhasse. Puxa, se o Bolsonaro ganhar, eu fico, eu vou, eu vendo, eu compro. Se o Lula ganhar, eu fico, eu vou, eu vendo, eu compro. Eu não sei se hoje, se depois das eleições você está comemorando, se você está comemorando, parabéns. Se você está triste, se você ficou bem chateado, sinto muito. Mas, a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês, a sua esperança, a minha esperança, não pode estar em homens. Nós precisamos orar por eles, sim. Nós precisamos, como cristãos, que nós somos. Com base na Bíblia, não é? Que a gente já conversou na live passada. Nós precisamos orar pelos nossos líderes, mas a nossa esperança não está em homens. O nosso reino não é daqui. Continuo, continuo, sabe, com orgulho de ser brasileira. Ó, tô até aqui, ó, com essa blusa verde, não é? Eu amo o meu país, amo as pessoas do meu país. Meu país é lindo, meu país é abençoado por Deus. Independente de quem é o líder do meu país, mas o meu país pra eternidade não é o Brasil. o meu país pra eternidade é um reino eterno que Deus está preparando pra nós. E é essa mensagem que a gente precisa viver e deixar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos bebês. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de amor. E eu quero finalizar essa live de hoje com aquele pensamento que eu já falei pra vocês. Nada temos a temer quanto ao futuro. A menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Gente, um beijo pra vocês, que Deus possa abençoar a família de vocês e que vocês possam ter essa esperança de que o nosso reino é o reino eterno. Tchau, tchau. Até a próxima live. Um abraço.